A palavra direta de hoje é sobre a corrupção. Corrupção que está roubando o direito de vida das pessoas. Corrupção que faz com que dois terços da população do mundo durma com fome. Você sabia disso? Tem mãe e pai que podem pegar um menu num restaurante e falar assim, vamos comer o quê? Mas dois terços da população do mundo não pode fazer isso. Tem mãe que está tendo que fazer uma escolha. Ou ela bebe o leite ou ela dá o leite para o filho e ela morre de fome. Tem sido assim. Em alguns lugares não tem nem o leite nem para ela nem para o filho. Vai procurar um cacto, vai matar um rato e vai assar. Vai tentar de alguma maneira sobreviver. É justo? É justo que a gente tenha milhões e milhões nas contas bancárias, da Suíça, dos paraísos fiscais, na conta dos corruptos, enquanto que o nosso povo faça uma indignidade, enquanto que um trabalhador fica sem emprego? Eu não estou falando de partido político, eu não estou falando de nome de político nenhum. Não é meu papel aqui. Eu estou aqui como pregador do Evangelho, como um profeta de Deus, para declarar que nós precisamos ajudar o nosso país a sair da corrupção. Qual o problema do país? O problema do país é que a impunidade reina. Vale a pena no Brasil ser corrupto, humanamente falando. Não espiritualmente, porque vai para o inferno. Mas, humanamente falando, vale a pena. A pessoa rouba milhões e fica um ano e quatro meses só preso. É muito pouco tempo, gente. É muito pouco tempo. Se for um réu primário, então fica um ano e quatro meses preso. Não fica muito tempo, não. Você sabia que os crimes de corrupção, a pessoa vai requerendo, requerendo coisa, vai solicitando, vai pedindo habeas corpus, vai pedindo algum tipo de lei que o favoreça, vai pedindo vistas do processo, vai empurrando, 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 e depois vai passando por novas instâncias? Gente, a maioria dos crimes de corrupção, ele prescreve, sem que a pessoa pague o que deve. Devolve, pelo menos, o que fez. É esse o problema hoje. Nós estamos com uma dificuldade muito grande. Tem gente que roubou, roubou, roubou. O crime prescreveu. A justiça sabia onde estava o dinheiro. E o Brasil não pegou o dinheiro de volta. Você acredita nisso? No final das contas, sabia-se que foi feito um roubo, mas por causa do período, o dinheiro ficou disponível para a gente corrupta. É justo isso. Hoje, muita gente acha que vale a pena roubar. Por quê? Porque viu pessoas se dando bem, porque não foram punidos pelo que fizeram. Então, o Ministério Público Federal, principalmente aquele pessoal da Operação Lava Jato, que está fazendo um trabalho belíssimo nesse país, eles criaram as 10 medidas contra a corrupção. Então, eu estava olhando aqui o site, e você entra no site combateacorrupção.mpf.mp.br. Mas, pô, não consegui decorar. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Mas, se você não conseguiu decorar combateacorrupção.mpf.mp.br, você vai chegar lá. Mas, se não, você vai no Google e bate. 10 medidas de corrupção. Baixa o site. Baixa o site. 10, número 10, medidas, corrupção. Baixa o site. Você vai lá no site e tem o quê? Ficha de assinatura. Está aqui, olha. Ficha de assinatura. Se você bater aqui, ficha de assinatura, você imprime essa ficha e você preenche os seus dados, bota ali cada documento seu que precisa estar e pega mais 7 assinaturas. Uma folha tem 8 nomes. Se você quiser, você pode pegar e imprimir um milhão de vezes isso. Um milhão de vezes. Mas, pelo menos, você vai pegar uma folha, pegar mais 7 assinaturas. São 8 assinaturas por folha. E você vai pegar isso e encaminhar para o Ministério Público Federal. Ou você vai entregar numa igreja que está fazendo essa campanha. Ou vai entregar num órgão que está fazendo essa campanha. O site te explica tudo como fazer. Será que você pode pegar 8 assinaturas contra a corrupção do seu país? Será que eu estou te pedindo muito? Eu não estou falando mal contra o seu partido predileto, nem contra o seu político predileto, nem contra nada disso. Eu estou perguntando se você quer lutar contra a corrupção. Se você não quer lutar contra a corrupção, nem brasileiro você é. Nem brasileiro você é. Eu não sei o que você é. Porque se você me disser que no Brasil não tem corrupção, e que não precisa lutar contra a corrupção, meu pai é amado. Que pai é você vive? Querido, eu estou sendo muito honesto com você. Chegou um patamar inaceitável. Um monte de gente que estava votando, e fulano, ciclando, para manter um emprego. Agora, querido, não tem prima para ninguém. Está fechando um monte de coisa, está fechando um monte de empresa pública, está fechando um monte de ministério, está fechando um monte de secretaria municipal, estadual. Querido, a conta ia chegar. A corrupção chegou a um ponto inaceitável. Vamos colaborar? Entre no site, bate lá no Google, 10 medidas de corrupção. Você vai achar lá, combateacorrupção.mpf.mp.br. Aqui o site. Entra lá, imprime quantas folhas quiser, preenche, ele tem que botar os dados e tudo, e depois pega isso e entrega no Ministério Público Federal. Entregue lá. Com o que eu falo? Entregue lá. No site, te explica onde entregar, como fazer. Está bom? Vamos lutar pela salvação da nossa nação. Do jeito que está, não pode continuar. Conto com você, que tem sangue na veia e que ama aquela bandeira verde e amarela. Tem muito político, sabia? Que se tiver uma lei boa, vai ajudar ele. Porque ele foi se perdendo, estava tão fácil que ele virou corrupto. Mas ele é medroso. Quando ele vê uma boa lei, ele para de roubar, e se torna até uma pessoa boa, se torna até um bom político. Olha que coisa boa. Vamos lutar contra isso? Que Deus nos abençoe. Conto com você. Amém.